Eu fui um crítico da Pia na época do Mundial, de 21, porque eu até escrevi um texto no dia da convocação dela que eu achei que foi um absurdo deixar você de fora e a Cristiane. Por dois motivos simples. A Cristiane, por ser uma centroavante forte, que dá medo nas adversárias, que vai para o gol, que cabeceia, que bate de fora da área. Uma centroavante forte e experiente. E você exatamente por causa dessa velocidade, porque o Brasil, dependendo das seleções que ia pegar, ia ser mais atacado do que iria atacar. E você seria aquela arma do contra-ataque, de salvar a confusão, jogar lá na direita, você arrancar e tal. Eu fui um crítico da Pia nesse sentido. Você esperava aquela convocação? Você ficou frustrada? Não era o momento? Você não estava nem pensando nisso? O que aconteceu com você naquele momento? Qual era a sua expectativa? Na verdade, até assim falar, eu não crie expectativa. Eu sou atleta muito o pé no chão, sabe? Porque eu não tenho controle sobre as escolhas dos outros. Então, eu vou treinar, vou trabalhar, vou me dedicar. E se for da vontade de Deus, eu vou. Se não, eu não vou. E eu passei um ano, acho que foi a minha melhor temporada. E ela não tinha sido convocada em nenhuma convocação, não tinha ido. Então, eu falei, ah, não vou, não crie expectativa. E eu não estava acreditando que iria. E aí, eu estou, acho que eu estava indo no mercado, alguma coisa assim. Minha mãe me liga, chorando. Você foi convocada? Você que foi convocada? Eu falei, mentira. Ela foi para casa e falou, mentira. Ela não tinha me chamado na melhor fase que eu estava. E agora, eu cheguei em casa, eu vi, não acreditei, eu chorei. E eu tinha ido antes da Copa América. E aí, na lista da Copa América, eu estava. Eu não acreditei naquilo. Porque eu não fui no ciclo, eu não fui em convocação nenhuma. Então, eu fiquei super feliz. Sempre. De que Deus faz as coisas na hora certa. Porque foi através da Copa América, de ganhar a Copa América, que eu realizei meu sonho. Meu propósito de vida, que era dar uma casa para mim. Olha, que legal. Eu fiquei quase com 14 anos com esse objetivo. E eu fui cumprir aos 27. Então, assim... Mas cumpriu. Foram anos e anos de luta, de não desistir e eu consegui. E foi Deus que me colocou ali. Porque eu não tinha ido nenhuma. Não sei qual era o critério de ir, né? Mas já era o Arthur. Não, não era a Pia. A Pia ainda, depois da Copa. Não, não. Foi antes da Copa. Antes da Copa. Então, você foi para a Copa América, exatamente. Foi um período que você estava bem. Você foi convocada para a Copa América. Vocês ganharam a Copa América. E você não entrou na lista da Copa do Mundo. E eu continuei indo, né? Sim. Sim. Um, dois, três. Sim. E aí, na Copa do Mundo, eu falei, ah, eu não vou criar expectativa nenhuma. Porque a gente sabe como as coisas funcionam lá dentro. Então, ainda bem que eu não criei, porque eu não fui. Mas, assim, eu não me frustro. Eu não fico chateada. Porque eu não tenho controle sobre isso, né? Eu tenho controle sobre o que eu faço. O que eu posso fazer, trabalhar, me dedicar. Então, eu fiquei com a consciência super tranquila, porque eu sabia que eu estava bem. E eu tinha que me manter, independente da situação. Mas agora o momento é diferente, senhora Gabi. Porque você está convocada para os amistosos. E em julho vai ter a Olimpíada. É uma disputa cirrada, né? Para a convocação. O treinador é o Arthur Elias. O cara que você falou aqui, né? Que mais se ajudou. Aquele cara que te deu total apoio. Que você evoluiu tecnicamente, taticamente, nas mãos dele. Ele está lá, né? A Cris está lá também. Agora você tem expectativa, vai, de ir para a Olimpíada. Não, então. A gente trabalha bastante. Porque eu não criei essa expectativa. Porque, se você olhar, são 18 atores. Sendo 12 goleiros, são 16 de linha. A escolha deve ser uma escolha, assim, muito difícil. Porque vai ficar muita gente pôr de fora. Sim. E apesar de ter ido em todas, desde que ele chegou. Eu não consigo falar, eu vou. Eu não consigo ser assim, sabe? Porque... Ah, mas eu sei. Eu também era desse jeito. Mas eu criava expectativa. Mas eu não garanto. Quando os caras me perguntavam. Meu, você acha que está na lista? Eu falo, eu não sei. Mas eu tinha expectativa e queria ir, né? Não, é o meu sonho, né? Não, pode. Claro, Olimpíada, a Copa do Médio. Mas eu vou continuar trabalhando, me identificando. Porque eu tenho que estar bem no Corinthians. Claro. Minha parte aqui, para poder merecer estar lá. Porque eu quero estar na seleção merecendo. Claro, mas você merece. Você não está lá. É, e apesar de ter o Arthur, assim, como um amigo mesmo. É profissional. A gente sabe lidar com isso. Então, eu não acho que estarei lá. Eu vou trabalhar nessa convocência. Eu acho que você estará lá. Eu, como torcedor, pelo modo que o Arthur trabalha. Pelo que ele cria dentro de um grupo de variações de jogo. Eu acho que você é uma peça que agrada. Ele sempre agradou, né? É um cara que... Arthur, por favor. Como torcedor. Eu acho que você está lá.